Música Bem vindos a mais uma edição do Figury Kings, hoje com a figura da Tetsy de Sereia A figura bastante aguardada pelos colecionadores, porque só faltava ela para completar os marinas Os marinas que já tem a coleção completa aí faz 3, 4 anos e a Tetsy só foi lançada agora em dezembro de 2012 Então a caixa aqui vem no padrão do Scott Smith mesmo 1.0 A cor e tudo, mesmo padrão Fundo com algumas fotos aqui Lateral com o desenho aqui do object Aqui o simbolo de possedo Abrindo Como todos os outros 1.0 A gente dá para ver aqui os blisters Bom então, aqui temos o blister, 2 apenas Esse aqui é com o corpo e algumas partes E esse E esse Do object nas mãos Manual Bom então, essa é a Tetsy com sua armadura É... o corpo é idêntico ao de marinha em China Que a Bandai está nessa leva de lançar os personagens mulheres né Foi a China primeiro, depois a Marinha, agora a Tetsy e já anunciaram a June de Camaleão Provavelmente vai ser com esse corpo também A diferença é que a Tetsy tem muito mais armadura né E... está bem fiel Ao anime, a armadura O rosto também achei legal O cabelo Achei adequado A articulação aqui Da ombreira Dá muita liberdade De movimento O tronco Se destaca também Facilitando a montagem Da armadura no corpo Olha aqui os detalhes Da armadura Da armadura Quase toda de metal Exceto essa parte aqui Que é separada dessa Essa é de metal e essa é de plástico E o resto é de metal Essa parte aqui do braço é de plástico E o capacete também é de plástico Os detalhes aí Do capacete Ficou realmente Muito legal Essa figura Não tenho Reclamações assim Realmente eu não Não consegui encontrar Talvez Poderia vir um rosto De ação Mas... Não é bem padrão Da linha Cloth Mif É mais da linha X Vim com várias opções De face Então... Tá dentro da... Da proposta da linha Vem esse rosto Vem esse rosto e outro Esse rosto assim Olhando pra lá Achei... Uma boa sacada Bom... Aí está o object Da tese de sereia Foi um dos object Mais difíceis Que eu achei Até hoje Muita... Muitas partes Destacáveis Muitas partes que Não são da armadura Só são do object mesmo Então... Quanto mais peças Mais difícil É de você montar, né? O manual também É razoável Não ajuda tanto Mas enfim É um object bonito E eu consegui Montá-la Destaque para Esse suportezinho aqui Simulando um tipo de rocha Que você encaixa o object, né? Ficou... Dei um toque a mais Eles aproveitaram e não colocaram Qualquer suporte mesmo Pra simular Eles aproveitaram e colocaram Algum... Algum tipo de rocha, né? Então... Poderia dizer assim que... Essa parte toda aqui Da cauda Não faz parte da armadura, certo? Só... Essa parte de baixo Mas essas partes aqui, ó... Tudo aí só faz parte da object Outras partes aqui também da... Da cintura Não entram na armadura Então isso dificulta um pouco A montagem, hein? Mas... Até que vale a pena Pela beleza, né? Desse... Desse object Ele não... Não cai peças Você vê que eu... Tô movimentando bastante aqui São bem fixas Ficam bem fixas, né? Então foi um projeto... Muito bem feito Bom, então essa foi a Tets de sereia Espero que tenham gostado dessa review Se gostou pode dar um like Se inscrever no canal Pra sempre ser avisado Quando a gente atualizar E é isso aí, até a próxima Tchau Tchau